Música Problemas na qualidade nutricional e de condições de higiene no sistema prisional do Rio de Janeiro foram denunciados durante a Assembleia Mensal do Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura. As condições da alimentação têm provocado desnutrição e mortes em penitenciárias e unidades socioeducativas. Grande parte dessas alimentações são desperdiçadas porque não há condições de ingestão. E aí seja pela produção do alimento, então são alimentos crus, mas também por conta do transporte a gente tem uma questão de azedamento e diversas outras questões. Por conta disso a gente está entendendo que é importante, inclusive é um movimento nacional dos outros mecanismos construir documentos apenas sobre a situação de alimentação e os impactos dela, que é a fome, que é a desnutrição e o próprio desperdício. Representantes do Conselho Regional de Nutrição afirmam que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária tem apenas um nutricionista, quando deveria ter pelo menos 64 para dar conta de todo o sistema. Elas sugeriram que seja feita uma denúncia sobre as irregularidades constatadas nas inspeções do mecanismo de combate à tortura, como arroz servido praticamente cru, recipientes de feijão com cheiro de azedo, que podia ser sentido à distância e a ausência de alimentação diferenciada para os detentos que têm alguma patologia, como diabetes, pressão alta ou alergias alimentares. Muitos internos têm evitado se alimentar por dias seguidos, porque a comida tem excesso de sal, falta de higiene e alimentos estragados. O mecanismo vai elaborar um documento que deve ser entregue aos órgãos responsáveis. Então, a respeito dos nutricionistas, na verdade é um quadro crônico de falta de equipe técnica da CEAP, que o último concurso, salvo engano, foi em 98, então, além de nutricionistas, não tem psicólogos, assistentes sociais. Então, óbvio, isso vai constar no nosso documento. A gente está pensando em dois documentos, um documento pelo Conselho e um produzido por nós, e a gente tende a colocar ali resumos das situações que a gente acompanhou ao longo dos anos nas unidades, focando na produção, na distribuição, na qualidade, na dimensão afetiva dessa alimentação, enfim, coisas que consigam corroborar para que uma recomendação seja pensada e dialogada com a CEAP, com qualquer outro órgão que tenha atribuição, competência, natureza, para garantir as nossas recomendações. Em outro momento da reunião, o mecanismo apresentou relatórios sobre uma unidade do Degas em Campos dos Goitacazes e a porta de entrada do sistema penitenciário do Estado, a cadeia pública José Frederico Marques. Integrantes do mecanismo acompanham a situação de um jovem com problemas psiquiátricos, detido em campos e que sofreu torturas dentro da unidade. No Frederico Marques, as denúncias são de superlotação, falta de atendimento médico adequado e condições de infraestrutura. Primeiro, problemas estruturais. As unidades tinham de efetivo 700 pessoas, quase 700 pessoas em lugares completamente inóspitos, e aí inóspitos na letra da palavra efetivamente, então dormindo no chão, sem colchão, somente com cobertor muito fino, passando frio, elas tendo que subir cinco degraus, cinco andares para estar na cela, quando elas efetivamente não têm condições, e aí esse é um outro problema. O outro problema, então, é a audiência de custódia, que simplesmente permite com que algumas pessoas sejam presas, elas continuem presas em unidades prisionais e não sejam direcionadas a hospitais ou então algum lugar onde ela possa recuperar a sua condição física, e elas são direcionadas a esses espaços sem condição a mínima de estar nesses espaços. Os banheiros completamente alagados, todos dormindo no chão, muito rato, muito percevejo. Se eles não recebem um kit de higiene básico com alguma frequência, eles estão sendo presos e ficando por mais de dez dias com a mesma roupa que são presos. Então, nós temos notícias e aí a gente vai juntando os problemas. Então, pessoas que eventualmente elas foram baleadas, elas vão para o hospital, voltam, voltam para a unidade prisional e com a mesma roupa que foram baleadas, cheias de sangue, ficam na unidade por mais de dez dias, por mais de quinze dias, com a mesma roupa. E aí, o outro problema que nós percebemos como muito grave é a negligência da equipe de saúde, que acontece de uma maneira generalizada, não concedendo remédios para pacientes crônicos, para pessoas crônicas, não concedendo de uma maneira regulamentar esses remédios. Então, pessoas com hipertensão sem a doença de controle de pressão arterial, pessoas diabéticas sem acesso à insulina de uma maneira regular, para que seja controlada as suas situações. Para minimizar os problemas detectados no Frederico Marques, o mecanismo aponta a necessidade de reformulação das práticas adotadas nas audiências de custódia dos presos. Junto com o Tribunal de Justiça, pensar sobre essa audiência de custódia, pensar sobre aquilo que está sendo feito a partir da audiência de custódia, sobre como que pessoas que chegam com marcas de tortura, chegam com relatos de tortura, elas não são permitidas falar sobre isso naquele espaço. Pessoas que não têm a mínima condição de continuar a prisão, continuar cumprindo a sua pena em uma unidade prisional e sim levadas para outros espaços, elas vão sendo liberadas sem a mínima percepção sobre aquilo que está sendo colocado. É preciso efetivamente olhar de volta para a audiência de custódia, ver como ela está funcionando, como está acontecendo a audiência de custódia, para que nós possamos efetivamente pensar em como melhorar isso.